E aí, carro em três, porra! Passa o saco, passa o saco, passa os sapos e passa o saco Quero transar e me passa o saco, passa o saco Vantagem de sentar, vantagem de sentar Vai pra R3, vai pra R3 Ele é bonzido e eu sou parada Me dá pirocada, dando delay, tapa na minha cara Me dá pirocada, dando delay Ele é bandido e eu sou tarado Me dá piroca da zonda, tapa na minha cara Eu peço um pix, ele manda um pix Eu quero transar, ele me passa o saco Passa o saco Vantagem de sentar pra um excelonatar Eu peço um pix, ele manda um pix Eu quero transar, ele me passa o saco Passa o saco Quero transar, ele me passa o saco Passa o saco Vantagem de sentar Vai pra R3 Ele é bandido e eu sou tarado Me dá piroca da zonda, tapa na minha cara Tapa na minha cara Ele é bandido e eu sou tarado Me dá piroca da zonda, tapa na minha cara Tapa na minha cara Tapa na minha cara Tapa na minha cara Porra Porra Tapa na minha cara Tapa na minha cara